O sangue do cordeiro, só o sangue do cordeiro, a igreja vai embora dessa terra irmãos Pastor, mas a pergunta é, quem subirá? Primeiro, os lavados e remidos no sangue de Jesus Segundo, aqueles que tem o nome escrito no livro da vida Terceiro, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Só nesse ponto da santificação eu gostaria mais uma hora, irmãos, não brinquem A igreja que vai ser arrebatada não é essa igreja igual ao mundo, ela é diferente do mundo A igreja que vai ser arrebatada não canta o que o mundo canta, não namora como o mundo namora, não bebe o que o mundo bebe A igreja que vai ser arrebatada não veste como o mundo veste, pelo amor de Deus, vai para a presença do Senhor Nós estamos precisando de nos santificarmos em todas as áreas da nossa vida Pelo amor de Deus, dá uma investigada nesse Facebook seu Você vê um camarada na igreja, bonitinho, de paletó e gravata, entra no face do abençoado Ele está só de sunga, pendurado numa pedra, numa árvore, parecendo um homem-aranha Você vê uma irmãzinha bonitinha, cheirosinha na igreja, entra no Facebook da abençoada Está lá com a perna dobrada, tirando foto das costas, perna de cima para baixo Foto de cima para baixo, de certo, mostrando um pedaço do seio Foto com a linguinha para fora, dedinho na boca Meus irmãos, isso é coisa de ímpio, a igreja do arrebatamento, ela é diferente Tenha cuidado destas coisas É pastor, até agora eu estava gostando da mensagem do Senhor O negócio agora está meio estreito, não Você está gostando, sabe por quê? Jesus vem buscar um povo diferente Vem buscar um povo diferente Fica de pé Uma hora de mensagem Você lembra quando a gente era mais crente e cantava um hino assim, olha Muito breve vai sair uma notícia Que o povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Jesus, irmão Aquele povo foi